Vamos fazer alguns exemplos de como criar pictogramas e gráficos de barras. Então, dizem-nos que o professor Simão atribuiu um projeto especial sobre o oceano aos seus alunos da disciplina de Ciências da Terra. De forma a descobrir se os alunos que dedicaram mais tempo ao projeto obtiveram melhores resultados, ele perguntou-lhes quanto tempo demoraram a concluir o seu projeto. Cria um gráfico de barras que mostre quanto tempo cada aluno demorou a completar o seu projeto sobre o oceano. Então, o João demorou 36 minutos. Vou carregar aqui e mover isto até ao 36. O Elias demorou 54 minutos. Então, vou mover isto até aos 54 minutos. Depois, a Mimi demorou 36 minutos. Então, vou mover a Mimi até aos 36 minutos. Depois, a Simone demorou 30 minutos. Então, vou mover a Simone até aos 30. Depois, o Filipe demorou 12 minutos. Então, vou mover o Filipe até aos 12. E aqui temos. Construí o gráfico de barras. Vamos fazer mais uns destes. Muito bem. Então, na quinta-feira, a Maria foi assistir a um concerto muito entusiasmante e barulhento da Orquestra Dinossauro. Cria um gráfico de barras que mostre quantos dinossauros de cada espécie estavam presentes na Orquestra de Dinossauro. Então, parece-me que estavam 42 estegossauros. Então, temos 42 estegossauros. 63 velociraptors. Então, movemos o velociraptor até aos 63. 35 triceratops. E depois, temos 49 tiranossauros. 49 destes. Ou seja, muito simples. Então, vamos fazer mais uns destes. Muito bem. Agora, dizem-nos que a loja de flores da Rosa faz buquês para ocasiões especiais. Cada buquê tem um número diferente de flores. Cria um pictograma que mostre o número de flores em cada buquê. Então, isto é semelhante a um gráfico de barras. Mas aqui usamos imagens. Cada imagem mostra um determinado número. Neste caso, uma imagem de uma flor representa 3 flores. Então, o buquê do dia da mãe tem 21 flores. Então, 21 flores. Agora, podem estar tentados a colocar 21 imagens de flores aqui. Mas lembrem-se que cada uma destas flores representa 3 flores. Então, uma forma de pensar nisso é contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Então, isto aqui representaria 21 flores. E reparem que apenas fiz 7 destas imagens. E isso faz sentido. Uma vez que 7 destas imagens, e cada uma destas imagens representa 3 flores, 7 vezes 3 é 21. O buquê do dia da mãe contém 21 flores. Muito bem. O buquê do aniversário tem 27 flores. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Tenho aqui 9 imagens. 9 vezes 3 é 27. O buquê do dia de nascimento tem 18. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E apenas coloquei aqui 6 imagens, porque cada uma delas representa 3 flores. 6 vezes 3 é 18. Finalmente, o buquê do dia de nascimento tem 12 flores. 3, 6, 9 e 12. Aqui têm. Acho que acabamos. Acho que acabamos. Vamos fazer mais um destes. Muito bem. A abelha Bruno e os seus amigos abelhas gostam de polinizar flores. Eles criaram uma tabela e um pictograma para mostrar quantas flores cada um deles polinizou hoje. Use a informação da tabela para responder à questão sobre o pictograma. Então, dizem-nos que no pictograma, cada flor é igual a espaço em branco, flores. Ou, cada imagem de uma flor, devo dizer, é igual a espaço em branco, número de flores. Então, dizem-nos que o Bruno polinizou 27. Temos aqui abelhas fantásticas. O Bruno polinizou 27 flores e apenas desenharam aqui 3 imagens. Então, estas 3 imagens representam 27. Então, a forma delas representarem 27 é cada uma destas representar 9. Porque assim teríamos 9, 18, 27. Então, cada uma destas tem de ser 9 flores. Mas, vamos ver se isso funciona. Então, para o Bernardo 63, vamos ver. 9, 18, 27, 27, 36, 45, 54, 63. Sim, parece funcionar. A Ana tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. E 6 vezes 9 é 54. Esse é o número de flores que ela polinizou. Aberta. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma destas imagens representa 9. Então, isto será 5 vezes 9 é 45. Esse é, efetivamente, o número de flores que a Aberta polinizou. � Cura 5. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 5. Obrigado.